Fala Clóquia, tudo bem? Fábio Lute aqui para mais um unboxing, hoje um relógio exclusivo da Tuggear. Marca brasileira que vem chegando aí no mercado há alguns anos já, poucos anos, mas já está aí no mercado consolidada. Olha só, deixa eu tirar aqui, né? Tirar toda a caixinha aqui, vamos desmembrar essa caixinha, porque ela vem com bastante acessórios, né? Tem aqui uma pulseira, outra pulseira e aqui esse relógio. Aqui dentro tem o certificado de garantia do grupo Tuggear, de certa forma é uma caixa bem simples, mas bonita. Isso acontece por causa do excelente custo-benefício desse relógio, inclusive o link dele vai estar aqui embaixo na descrição se você quiser saber mais detalhes. Deixa eu tirar aqui o relógio, deixar de lado isso daqui. Bora lá, esse relógio aqui acompanha uma, duas e três pulseiras. É um relógio bem completo aí, você vai poder utilizar ele de várias formas e você vai ver que sempre vai parecer que você está com um relógio diferente. Ele está com um plástico aqui protegendo, deixa eu tirar esse plástico aqui, olha só. Tirei o plástico, vou deixar aqui de lado. E olha só, para ver as horas é só você clicar aqui do lado. Oi? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês direito, porque a luz batendo aqui, ele é bem legal a olho nu aqui de enxergar. Com a luz batendo dá a impressão que não é tão legal de enxergar, mas até que aqui está dando para ver da câmera. A olho nu está dando para ver melhor, tá? Isso aí é o efeito da câmera mesmo, a luz batendo aqui em cima. Aí acaba que ofusca um pouco. Mas bora lá, deixa eu abrir aqui o relógio, né? A gente já vê aqui que é uma pulseira de borracha. E olha só, é uma pulseira muito macia. Ela é bem confortável assim, o toque dela, né? Aqui logo na frente você já vê que é um relógio digital. Olha só, relógio digital. A maior parte da caixa dele é polida, então ele é bem brilhoso aí, né? Reflete bastante. E aqui atrás a gente vê as marcações. Inclusive, o que se destaca nesse relógio, né? Essas marcações aqui que realmente aparentam ter ótima qualidade. Repara nisso, repara nisso. Tem certificado aqui, tem bandeirinha, bem legal, né? Aqui mostra que a tampa de trás é em aço inoxidável. Esse relógio é resistente à água 3 ATM. A caixa dele é de metal. E tem essa pulseira de borracha soft touch, né? Aqui você tem uma pulseira saque rápido. Tem que ser assim, né? Pra você conseguir trocar. Então, rapidinho aqui, ó. Você consegue trocar a pulseira. Vou até fazer isso ao vivo aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar aqui em cima. Vamos fazer isso aqui ao vivo. Olha só. Marca o tempo, hein? Olha só. Agora, 3 e 10 de vídeo. Vamos ver quanto tempo que eu troco. Troquei aqui a primeira. Opa, coloquei o lado errado. Já perdi o tempo. Troquei um lado. Troquei o outro. Ai, meu Deus. O tempo tá passando. Foi. Aí, ó. 33, então... 23 segundos eu gastei pra trocar a pulseira desse relógio e ter praticamente um relógio novo, né? Um relógio diferente daquele que você tava utilizando. Deixa eu voltar aqui pra pulseira normal dele pra eu tirar a foto depois principal, né? Olha só. Muito fácil. Só que você vem aqui. Encaixou. Vem aqui e puxa. Agora do outro lado. Tirou. Vem aqui. Encaixa esse lado primeiro. Pronto. Muito simples. Muito rápido de fazer. Deixa eu voltar aqui com a pulseira pro lugar pra deixar ela aqui junto com a outra. Bora lá. Bora terminar de ver as especificações. Vou medir ele. Vou pesar. Vou colocar no braço. Pra você decidir, né, Clocker? Se você usaria ou não usaria esse relógio. Bora pesar ele aqui agora. Olha só. Inclusive esse relógio tem garantia de um ano, tá? Direto com a Tuki. 67 gramas. É um relógio muito leve. Você nem vai perceber o seu pulso. Tá manchado de dedo aqui agora. Daqui a pouco eu limpo com o pano. E aqui do outro lado vamos medir aqui, ó. Logo de cara você vê aqui que esse relógio tem aproximadamente 46 milímetros. Então o relógio é de 46 milímetros de comprimento horizontal. Aqui de altura ele tem aproximadamente 10 milímetros e de comprimento vertical com essa medida daqui até aqui. Deixa eu medir aqui melhor. Tem aproximadamente 42 milímetros. Agora eu vou colocar ele no pulso aqui. Dar uma limpada nele antes, né? Porque realmente eu pegando ele aqui de qualquer jeito marcou ele todinho. marca de dedo. Não gosto. Fica ruim pra ver. E agora eu quero saber de você, né, Clocker? Usaria ou não usaria esse modelo? Deixa eu colocar aqui no pulso. Vou ligar ele. E aí, Clocker? Usaria ou não usaria? Coloca aí nos comentários pra gente bater um papo, né? Sobre sobre esse modelo sobre o mundo dos relógios no geral, né? Coloca aí nos comentários se você usaria ou não usaria esse modelo aqui da Tugui. Inclusive, se você não for inscrito aqui no canal ainda, já aproveita, né, quando você for comentar, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo que a gente sempre tá trazendo os melhores vídeos do mundo dos relógios. E se você não curtiu esse vídeo ainda, já desce aí, já curte pra o algoritmo levar esse vídeo pra cada vez mais pessoas. A gente tá rumo aos 100 mil clockers, mas a gente precisa da sua ajuda. Vão aparecer dois vídeos aqui agora, ó. Um aqui e outro aqui. Vídeos pra você continuar assistindo aqui no canal e realmente maratonar os vários vídeos que a gente tem aqui sobre o mundo dos relógios. Até o próximo vídeo, Clocker. Até mais. Tchau, tchau.